Canal do Pentra E nessa madrugada Tu foi embora de casa Nem vi você arrumando as balas Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Não sente falta de ver Fazer Netflix no sofá Briga se briga são casa perdida Que o tempo não vai mais voltar Mas dessa vez eu prometo Que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você Que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais É uma palavra muito forte Pra usar contra você Que sabe tudo sobre mim Conhece todo meu querer Meu ponto fraco Vira alvo pra você sobressair Mas se não quer Então já é nossa jornada Acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Já acabou por aqui E eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Pra cima E aí Oh Bora meu parceiro Gabriel do corte Tamo junto irmãozinho Sintonia do corte Tá ligado E nessa madrugada Tu foi embora de casa Nem vi você arrumando as malas Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Você te passa de ver Fazer Netflix no sofá Briga se briga são casa perdida Que o tempo não vai mais voltar Mas dessa vez eu prometo Que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você Que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais É uma palavra muito forte Pra usar contra você Que sabe tudo sobre mim Conhece todo meu querer Meu ponto fraco Vira alvo pra você sobressair Mas se não quer Então já é Nossa jornada Acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui E eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Nossa jornada Acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui E eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Tá, pra cima, e aí? Rebertório atualizado, bebê Chegou de respeito, 2K22, sempre na frente Chupa no swing Volta pra cima, bebê Aumenta o paredão Já não, bebê Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai por cima Pra tomar no MD Pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vem por cima Tá tomando MD Pra subir Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, dono tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, dono tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, dono tapa no vento E oferecimento de moda Bora rolar Novela Multimarker, tamo junto Quinta-feira do Spitz, alô Spitz, tamo junto Volta pra tocar no paredão Somebody Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vem por cima Vai Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vem por cima Ela gemeu quando botei dentro O catucado não tapa no vento Vai ter revoada, vai ter perdição Ou tá recém-sonteira na má intenção Foguete não tem ré e nem teu coração Hoje ela bota o seu ex na divisão Vai ter revoada e vai ter perdição Ela tá recém-sonteira na má intenção Foguete não tem ré e nem teu coração É hoje que ela bota o seu ex na divisão Hoje eu vou dar perdido, hoje eu vou do mundo alto Eu vou sair cada dia, o vento eu vou matar Vou sentar, vou sentar, vou sentar Vamos senta de novo! Você tá, entrando, tá, entrando... Pode ser um oferecimento de! Se estou indo costa fechando comigo, Alô parceiro tem a brilhada no copo! Ou vai ter revoada, vai ter perdição Ou tá recém solteira na má intenção Foguete não tem réu e nem teu coração Hoje ela bota o seu ex na depressão Vai ter revoada e vai ter perdição Ela tá recém solteira na má intenção Foguete não tem réu e nem teu coração É hoje que ela bota o seu ex na depressão Hoje eu vou tá crentino, hoje eu vou te botar Vai botar em cada vida o que se não eu vou botar Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Tem um seda de novo, cara Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Eu, 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 eu Me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois E se eu te pedir pra ficar Promete que não vai embora Sem tempo pra perder, bebê Já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce só mais um pouquinho Louca, linda se vem de lala Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a postura do pai Do pai, tão louca, linda se vem de lala Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a postura do pai Bracinho, bora meu parceiro Gabriel do Forte, tamo chuto, hein? A quinta-feira mais estourada de Manaus A quinta do Smith Toda terça-feira nós tamo na cervejaria do Barba Desça de respeito Pra cima E eu, você nem entender como foi Que eu, me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois E se eu te pedir pra ficar Promete que não vai embora Sem tempo pra perder, bebê Já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce só mais um pouquinho Louca, linda se vem de lala Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a postura do pai Do pai, tão louca, linda se vem de lala Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a postura do pai Ah, 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 ah Canal do Pedra Forró de respeito sempre pra frente Vale a noite de novo, aí Chama no Swig Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, você me assiste Eu nunca paro, só porque ela existe 2202 é a nossa zoete Gêmea pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Gêmea pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Pra sentir Forró de respeito sempre na frente Chama no Swig Toda terça-feira Tem a terça mais estourada de Manaus Terça do Barba Alô, Sayan, tamo junto Chama no Swig Vai! Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, você me assiste Eu nunca paro, só porque ela existe 2202 é a nossa zoete Gêmea pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Gêmea pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Pra assistir Mas eu tô viciado Na sentada dela Eu durmo pensando nela, nela Eu durmo pensando Me amarra de bandido Não tá mais funcionando Eu quero mandar mensagem Mas eu tô me segurando Passo vinte e quatro horas Pensando nela sem tempo Mas eu tô me esperando Eu tô me contigo, boy Eu me sinto gostosinho Faço com carinho Olhando no olho Me chamando de meu pretinho Eu me sinto gostosinho Faço com carinho Olhando no olho É que ela senta gostosinho E só faz com carinho Me olhar no olho Me chamando de pretinho É que ela senta gostosinho Só faz com carinho Me olhar no olho Me chamando de pretinho Despeito do crescimento de restaurante Dou conta fechada comigo Café da mente Fora de dinheiro Melhor que tá tendo Estourando Eu tô na gente Se morrendo As facetas Manda as embeiradas Tá comigo Por anelzinho Esqueira no picão Mas eu tô viciado Na sentada dela Eu durmo pensando Nela, nela Eu durmo pensando Me amarra de bandido Não tá mais funcionando Eu quero mandar mensagem Mas eu tô me segurando Faço vinte e quatro horas Pensando Nela sentada É que eu sinto gostosinho Faço vinte e quatro horas Olhando no olho Me chamando de pretinho É que eu sinto gostosinho Faço vinte e quatro horas Olhando no olho Já morreu É que ela senta gostosinho Me chamando de pretinho Me olhar no olho Me chamando de pretinho É que ela senta gostosinho Só faz com carinho Me olhar no olho Me chamando de pretinho Canal do Pentra Canal do Pentra Safado Onde é que inventava o ordinário Eu te liguei Só deu o culpado Ô puta que pariu Tô ferrado Eu disse calma amor Ô fica tranquilinha Tava com a galera Só tomando a geladinha Ô calma amor Relaxa o coração Só te amarjo Deixa de confusão Olha cachorro Safado Bandido e vagabundo Só vivi no meio do mundo Só vivi no meio do mundo Vacila comigo Que tu vai tomar Um chá de chifre Pra tu respeitar Olha cachorro Safada Bandido e vagabunda Só vivi no meio do mundo Só vivi no meio do mundo Vacila comigo Que tu vai tomar Um chá de chifre Um prato respeitar Essa vai tocar a cervejaria do Barba Alô Samara Alô Samara Meu patrão Tamo junto Oferecimento Loja do chefe Alá do que vivesse Bora Fabrício Jacaré de luxo Forró de respeito Era eu entrando em casa E lá gritando Safado Onde é que inventava o ordinário Eu te liguei Só deu o culpado Ô puta que pariu Tô ferrado Eu disse calma amor Fica tranquila Tava com a galera Só tomando a geladinha Calma amor Relaxa o coração Só te amacho Deixar de confusão Olha cachorro Safado Bandido e vagabunda Só vivi no meio do mundo Só vivi no meio do mundo Vacila comigo Que tu vai tomar Um chá de chifre Pra te respeitar Olha cachorro Safada Bandido e vagabunda Só vivi no meio do mundo Só vivi no meio do mundo Vacila comigo E tu vai tomar Um chá de chifre Um prato Respeitar Porro de acento diferente filha É o vídeo E porra Essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério mano Só quer minha grana Ela quer se envolver Tua bunda balança Ou se tu tá careta Vem aqui bafora o lança Ou no final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa Com essas amigas piranha Ou tudo liberado Tira a roupa e não se acanha Se passar no teste Vamos pra potecabana De carros gostivos Você sabe tirando onda Vamos lá no shopping Vou lançar dois de cabana No final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa Com essas amigas piranhas Ela quer se envolver Tua bunda balança Ou se tu tá careta Vem aqui bafora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama E brota lá em casa Com essas amigas piranha Ela quer se envolver Tua bunda balança Ou se tu tá careta Vem aqui bafora o lança Chegou não tem jeito filha, cê é forró de receito, oferecimento Benício Studios Sintonia do corte tá fechado comigo, alô Thales, alô Beb, Gabriel do corte estourado E porra essa menina é piranha, não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana, não quer nada sério mano, só quer minha grana, ela quer se envolver Tua bunda balança, ou se tu tá careta, vem aqui, vá fora o lança Ou no final da noite ela quer ir pra minha cama, brota lá em casa com essas amigas piranha Ou tudo liberado, tira a roupa e não se acanha, se passar no teste, vamos pra potecabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda, vamos lá no shopping, vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama, brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança, ou se tu tá careta, vem aqui, vá fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama, brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança, ou se tu tá careta, vem aqui, vá fora o lança Aí filha, é o Vini, de respeito sempre na frente, alô Vini Studios Eu deve estar no mundo com outras pessoas, eu que era delegado agora sou pra toa Deve estar pagando meus pecados já, tinha que ser logo essa mulher Então vem que tá mara, então vem que tá mara, então vem que tá mara Então vem que tá mara, então vem que tá mara Eita, tá maravilhoso, é só tapão na raba Então vem que tá mara, então vem que tá mara Ô, tá maravilhoso, é só tapão na raba Oi, alô, oi, oi Por que tu se preocupa como eu tô? Isso não muda nada Por sorte sua, eu arrumo a sua sentada Ô, nega, volta aqui pro seu lugar A vaga tá guardada, pode estacionar Deixa que eu vou te liberar A chave tá guardada no mesmo lugar É de respeito sempre na frente, bebê Tá maravilhoso, é só tapão na raba Então vem que tá mara, então vem que tá mara Tá maravilhoso, é só tapão na raba Então vem que tá mara, então vem que tá mara Eita, tá maravilhoso, é só tapão na raba Então vem que tá mara, então vem que tá mara Eita, tá maravilhoso, é só tapão na raba Então vem que tá mara, então vem que tá mara Eita, tá maravilhoso, é só tapão na raba Eu tô apaixonado nessa sentadinha Jeito de bebê, cara de probleminha Não é de ninguém dispensa compromisso Mas acho que eu vou correr o risco Eu só faço amor e eu não sei amar Erro grande, doce e a negar Uma rapa dessa Como é que não é? É só uma sentada, por favor, não se apaixona É só uma sentada, por favor, não se apaixona Eu vou ficar, vou rebolar É o golpe da malvatória É o golpe da malvatória É só uma sentada, por favor, não se apaixona É só uma sentada, por favor, não se apaixona Eu vou ficar, vou rebolar É o golpe da malvatória É só uma sentada, por favor, não se apaixona É só uma sentada, por favor, não se apaixona É só uma sentada, por favor, não se apaixona Eu tô apaixonado nessa sentadinha Jeito de bebê, cara de malvatória Não é de ninguém dispensa compromisso Mas acho que eu vou correr o risco É só uma sentada, por favor, não se apaixona É só uma sentada, por favor, não se apaixona É o golpe da malvatória Eu vou ficar, vou rebolar É o golpe da malvatória É só uma sentada, por favor, não se apaixona É só uma sentada, por favor, não se apaixona Eu vou ficar, vou rebolar, é o golpe da malvatória Eu vou ficar, vou rebolar, é o golpe da malvatória Canal do Pedra Aí filha, sai da frente com o desrespeito da bacana E hoje ela me ligou, esquema tá formado Sextou com os bandidos Tem patrão, patente alta, gerente fogueteiro Escolhe o bandido que tu vai citar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher, eu quero citar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido bonito foi É que eu boto, 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 boto Gostoso, gostoso, gostoso Vim aqui, fadinho gostoso Eu boto, 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 boto gostoso Gostoso, filha É de respeito Sempre na frente Respeito aqui de respeito Ela só vai bater forte na sabedoria da resenha Bora, Matheusinho, tamo junto, hein Um conhecimento, tem a gareba, tá comigo Quem liga, veterinária, mandou a tua, bora, doutor Bruno Hoje ela me ligou O esquema tá formado Cê estou com os bandido A cara tá me doada Tem patrão batente alta, gerente fogueteiro Escolhe o bandido que tu vai citar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher, eu quero citar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi O Pini bota, 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 gostoso Gostoso, gostoso, vai filha O Pini bota, 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 gostoso Gostoso, gostoso De jeito que tu gosta Respeito É de respeito A partir de agora é de respeito Falando de amor No oferecimento de canal do Pedra Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Agora machuca, bebê Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Agora machuca, bebê Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes É o vinho falando de amor Pra machucar os corações E é o de respeito E tô indo embora Na mar, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolhas Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas O nosso amor é uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos A gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos A gente se entende pelado 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 A gente se entende pelado Pelado Bom dia cedo falando de amor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas O nosso amor é uma bosta Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado No teu corpo suado No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos A gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto Pelado 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 Sempre na frente Pelado Pelado No teu corpo suado Pelado 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 Ela quer ir pra minha cama, brota lá em casa com essas amigas pirães Ela quer se mover, se mover, tu a bunda balança O cito da careta vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama E brota lá em casa com essas amigas pirães Ela quer se mover, se mover, tu a bunda balança O cito da careta vem aqui, bafora o lança Chegou não tem jeito filha, isso é forró de receito Oferecimento Benício Studios Sintonia do Costa fecharam comigo Alô Thales, alô Beb, Gabriel do Costa Que burra essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério mano, só quer minha grana Ela quer se mover Tua bunda balança O cito da careta vem aqui, bafora o lança Ou no final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas pirães Ou tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana De carro esportivo você sabe tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama E brota lá em casa com essas amigas pirães Ela quer se mover, se mover Tua bunda balança O cito da careta vem aqui, bafora o lança Já 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 Obrigado.